Você precisa entender o propósito para não se perder na caminhada. Você precisa entender o propósito para não se perder no meio do caminho. Você precisa entender por que Deus te chamou, qual é o propósito dEle sobre a sua vida. Você precisa entender qual é a direção dEle para a sua vida, para você não ficar perdido, dando tiro para tudo quanto é lugar, indo para tudo quanto é lugar. Não, não, não. Há uma vocação, há um propósito. E esse propósito vai definir a sua vida e vai inclusive te direcionar nas suas escolhas, nos caminhos que você vai entrar. Tem muita gente que se perde na caminhada porque não entende o propósito. Você precisa buscar o Senhor para entender qual é o propósito dEle sobre a sua vida, porque é um propósito. Já parou para perceber o que Deus te colocou nessa casa, o que Deus te colocou nesse colégio, o que Deus te colocou nessa faculdade, por que Ele te levou para dentro dessa empresa, por que Deus permitiu que você chegasse nessa cidade, nessa escola, nessa faculdade, o que Deus colocou dentro desse estado. É simples, é porque Ele tem um grande propósito. Só que você precisa se aproximar de Deus para entender o propósito. Porque enquanto você não entende o que Deus tem com você, você anda perdido. Você anda sem direção. Você aceita qualquer coisa. Que também tem um outro ponto. Quem entende o propósito não aceita qualquer coisa. Quem entende o propósito não se vende. Quem entende o propósito não se perde por causa de um momento. Porque Ele sabe que é muito melhor e maior a direção de Deus sobre a vida dEle. Portanto, entenda o que Deus tem para você. Busque ao Senhor. Se relacione com Ele. Se aproxima dEle. Porque se você entender o propósito, você vai parar de andar perdido. Você vai parar de ficar se distanciando de Deus, se afastando, indo para tudo quanto é lado. Não, não. Você vai trilhar um caminho. Você vai entender o que Deus tem para você. E não vai aceitar mais qualquer proposta que vier sobre a sua vida. Você não vai cair nas ciladas do teu inimigo. Porque você entendeu qual é o propósito do céu sobre o teu coração.